Ei, ela ligou. Passou? Ligou. E o que foi que ela disse? Diz que não quer que eu guarde mágoas. Ah, é muito sinistro. Não, pior. Desejou que eu fosse feliz. E você? O que eu podia fazer, May? Eu não sou cínico o suficiente pra desejar que ela e o Tião fossem felizes também. De o que você pode fazer pra aliviar essa angústia? Eu não sei, May. Tudo passa, né? Tudo se transforma, tudo se modifica. Então esse sentimento vai se transformar. Eu sei que um dia ele vai. Sim, mas você não pode ficar nesse estado esperando que o tempo resolva. May, ela se doou tanto pra mim. Eu fiquei apaixonado pela leveza que ela trouxe pra minha vida. Ed, as fantasias são leves. O que é verdade pesa. A Sol era uma fantasia. Ela só queria agradar você. Ela estava ali com o único intuito de agradar você. Eu sei. Eu sei que tudo que você diz... Mas eu fui tão feliz com ela, May. Fui tão feliz que às vezes eu duvido que ela também... Ed, nunca duvide da capacidade das pessoas de enganar, de trair. A Sol é competente nisso. Até eu caí. Você acreditou também que ela tivesse apaixonada por mim? É claro. Exatamente por isso eu me afastei. Eu depus minhas armas. Você sabe como foi difícil pra mim o nosso rompimento. Você sabe disso. Não é nenhuma novidade pra você. Eu sei. Mas eu sou prática demais pra entrar em guerras perdidas. E eu vi a união de vocês. Eu vi que era uma união perfeita, sincera. Eu via isso. Eu acreditava nisso. Aliás, todo mundo acreditou. Por isso que o comportamento da Sol foi uma surpresa pra todos nós. Meu Deus, eu me abri pra ela sem proteção. Eu fui com tudo. Por isso que eu ontem... Ai, Ed. Me desculpe, eu ter querido esconder o seu envelope e tirar ele da sua frente. É que aquele envelope é a presença da Sol. É a lembrança de tudo que você viveu com ela por causa dela. E você nunca vai se curar enquanto estiver olhando pra ele. Eu sei. Então queima. Queima. Se você acha que essa história acabou pra você, queima. Joga fora, rasga, esquece. E pode ser que esse filho seja meu. E eu sei que se for meu, vai ter sido por acaso, porque ela já estava envolvida com esse tião. Se ele tivesse casado, se tivesse feliz, como ela mesma me confessou, por que que então ela sairia daqui expulsa e iria direto correndo pra ele? Ed. Eu vou abrir esse envelope aqui. Quando eu abri esse envelope, eu me livro de uma vez dessa angústia. Ed, eu ainda acho que o melhor que você tem a fazer é rasgar, é jogar fora. Se eu conseguisse, seria, mas eu não consigo. Eu sou o pai. Bom... E você vai assumir? Pelo visto, ela já tem quem assuma, né? Eu só não vou permitir, May. Eu não vou permitir que meu filho seja registrado em nome de outro pai. Nem que seja educado por outro pai. E que nem saiba que eu existo. Pois é, Ed. O que é que... Eu vou reivindicar a guarda dessa criança na justiça.